A partir desta terça-feira, dia 4 de janeiro, todas as pessoas acima de 18 anos de idade que tenham tomado a segunda dose de qualquer vacina contra o coronavírus há pelo menos quatro meses, ou seja, 120 dias, poderão receber a dose de reforço enxapada dos Guimarães. Conforme o novo cronograma da campanha fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta semana a vacinação será nos dias 4, 6 e 7 de janeiro. Nessas datas, também serão ofertadas a primeira e a segunda dose para pessoas com 12 anos de idade ou mais. Já as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses receberão a dose de reforço. O atendimento será no Centro de Especialidades Médicas, ao lado da UPA. A vacinação será das 8 até as 14 horas. É obrigatório apresentar o cartão do SUS e um documento com foto. É importante vir fazer esse reforço, quem ainda não fez, que às vezes por um acaso não fez ou que está precisando de completar, venha que amanhã estaremos aqui na vacina. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.